Pensei nas meninas cegas e lesadas Pensei nas mulheres voltas alteradas Pensei nas feridas como rosas cálidas Mas ou não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária A rosa radioativa, estúpida, inválida A rosa com cirrose, a antirrosa atômica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada Imagine, there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above only sky Imagine all the people Living life in peace You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday we'll join us And the world will be as one A rosa radioativa, estúpida, inválida A rosa com cirrose, a antirrosa atômica Sem cor, sem perfume Sem rosa Sem rosa Sem rosa Sem rosa Sem rosa Sem rosa Bandoleiro no meu cavalo